Os policiais militares do 18º Batalhão de Polícia estão realizando em todo o sertão de Tuntum uma operação para coibir a prática de violência naquela região. Os policiais continuam as buscas por um homem que atirou contra um policial. E durante essas operações, eles apreenderam cerca de três armas e quatro veículos que foram recuperados pela polícia. O capitão Leandro conversou com a nossa equipe e tem maiores detalhes. O final de semana foi bem movimentado de ocorrência. Nós tivemos três armas de fogo apreendidas e quatro veículos roubados e recuperados. Em Tuntum, em continuação das diligências para prender o indivíduo que atirou contra o policial no povoado São Miguel, tivemos informação de que ele poderia estar em um povoado chamado Gavião. As guarnições, elas se deslocaram para lá, um local de difícil acesso. Tínhamos que deixar a viatura no local e a pé. E em uma residência, que possivelmente ele estava, pelo que foi informado, foi encontrado três armas de fogo. Essas armas de fogo foram recolhidas e apresentadas na delegacia. Já retornando para o quartel, mesmo com as guarnições, elas fizeram algumas abordagens na cidade de Santo Flamengo e encontraram um veículo suspeito no bar. Todos os proprietários das motos, eles atenderam ao chamado dos policiais militares e foi realizada a consulta. Tinha uma moto, uma pop, preta, em que não aparecia nenhum proprietário. Algo que levou a uma suspeita maior. Conseguimos abrir, levantar o banco e consultar o veículo. E ao consultar, foi constatado que esse veículo era roubado. Foi roubado na cidade de Gonçalves e Dias, inclusive o proprietário é de lá. Foi passado para as guarnições de Gonçalves e Dias para tentar encontrar o verdadeiro proprietário. Em conversas com a guarnição de Santa Filomena, tive informação de que essas motos, possivelmente, estariam sendo vendidas por um proprietário de uma oficina. No dia seguinte, a guarnição de Santa Filomena foi lá, fez uma abriguação dos veículos que estavam parados, sendo reformados. E foi encontrado mais dois veículos, duas motocicletas que, após consulta, foi constatado que também seriam roubados. Outra ocorrência na cidade de Tumtum, bem estranha, é que um indivíduo que estava de posse de uma moto roubada, estaria anunciando em suas redes sociais a venda desse veículo. O proprietário, vendo essas postagens, ele reconheceu que era sua moto, ele tinha quase certeza que seria. Então foi marcado para que ele visse, entrou como se ele quisesse comprar o veículo, e ele pediu apoio da Polícia Militar, foi verificada a documentação, e foi provado que a moto era desse verdadeiro proprietário. Então esse indivíduo foi conduzido, justamente com a motocicleta, para a delegacia, pela comercialização de produto roubado. Em menos de uma semana, a polícia já apreendeu cerca de oito armas nessa região. As operações são realizadas com apoio do Centro Tático Aéreo e com o agrupamento especial da cidade de Barra do Corda, e deverão continuar, segundo o capitão, até que o elemento seja preso. A polícia busca informações em cidades vizinhas e também em povoados na procura desse elemento que atirou contra o policial. A gente segue com você, diretamente dos estúdios.